Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente Que de hoje vai ser Redublando Filmes Antes de começar esse vídeo Já se inscreve no canal Deixe seu like, ativa o sininho E comenta no final, tá? Porque eu adoro ler comentários Então é isso, bom vídeo e tamo junto Ai, ai, que delícia Eu acho que eu quero dar Queremos dar também, queremos dar também Poxa, vocês também? Cheguei também Oi meninas, cheguei no cabaré Ai, que delícia, já tô chegando Vamos entrar no cabaré ao vivo Vai, 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 vai Eu sou o dono do cabaré Toma Tem certeza? Será que a terra é plana? Acho que bebi demais Bosta de Uber que não ch... Nossa, que massa que eu peguei até noite Temos que saber se a terra é plana ou... Viado, a terra é plana mesmo Ai, eu tenho o cu para o cientista Ai, essa música que delícia Ai, meu Deus Corre negada Ai, que susto Ai Tava no cabaré, né? Daí tipo safado Desculpa Broxei agora Isso, me beija Que porra é essa? Você tá certíssima Quero dar essa carta para os irmãos netos Eu vou atrás do carteiro nessa chuva mesmo Não Olá Queremos os irmãos netos Meu Deus Balão de Nutella Me beija, delícia Uhul Beijo Agora vai ferver Hahaha Vem, filhote Sobe logo Eu tô em Nárnia Oi, moça linda Fala galera Começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje vai ser frases que toda mãe fala Vai ser um vídeo especial Feliz dia das mães Para todas as mães do mundo Então se você não for inscrito no canal Já se inscreve aí abaixo Deixe seu like